Vamos começar falando do Joseense. O Tigre do Vale terá três decisões nas próximas três rodadas desta terceira fase, é muito três, desta terceira fase da Bezinha. O time precisa da vitória amanhã contra o Nacional da Capital para ainda sonhar com uma das duas vagas para as quartas de final da Bezinha. O nosso repórter, o Paulo Ricardo e o cinegrafista Luciano Coca, o nosso Coquinha, estiveram no último treino da equipe antes da partida de amanhã e contam para você qual a estratégia do Tigre para conquistar a vitória na capital. Solta, Matheus! Antes do treino começar uma conversa séria da comissão técnica com todos os jogadores do Joseense. A equipe ocupa atualmente a última posição do Grupo 13 e para disputar uma das duas vagas para a próxima fase de mata-mata, precisa vencer o Nacional amanhã fora de casa. No jogo agora, o que nos importa é só a vitória. Eu acho que o empate seria muito difícil porque haveria uma combinação de resultados. Então, nada melhor do que termos uma vitória fora de casa. E a partida, além de marcar o início do segundo turno, é considerada confronto direto na tabela. Se ganhar, o Tigre do Vale empata em pontos com o time da capital e pode terminar a rodada na zona de classificação. Por isso, a comissão técnica encara o jogo como uma decisão e, de acordo com o treinador, a estratégia é uma só. Voltar do estádio Nicolau Alayon com os três pontos. Precisamos ganhar a partida, né? Afinal de contas, nessa terceira fase agora, nós tivemos três jogos, dois negativos e um empate. Isso é ruim, embora a equipe venha mantendo a sua regularidade. Infelizmente, nós não estamos concluindo em gol. E é o que nos falta. Para o duelo, Beto Vieira será obrigado a realizar mudanças no time titular. Expulso no último jogo, Riquelme cumpre suspensão automática. E quem deve assumir a responsabilidade de armar o time será o camisa 10 Felipe. O meia vive grande momento e até golaço do meio da rua fez. Espera aproveitar a boa fase para ajudar a equipe. Sempre com muito trabalho, sempre com muito foco. E em relação às últimas partidas, eu fui feliz. Pude ajudar o grupo da melhor maneira. E espero continuar e sempre dar um pouco a mais. Outra novidade será a estreia do zagueiro Guilherme no time titular, que vai receber a chance de jogar ao lado de Calil, no miolo de zaga. O defensor aproveita a oportunidade após lesões de Caio e Marcos Vinícius, que nem estiveram presentes no treino de quinta. Por isso, a semana livre de treinamentos foi importante para o jogador ganhar entrosamento com a equipe. Fazer o que a gente vem trabalhando, vem sendo um trabalho muito bem feito. Ainda consegui ter uma defesa muito bem postada para não tomar gols e ao mesmo tempo fazê-los e conseguir essa vitória contra o Nacional fora de casa. Durante os treinamentos, além da parte física e técnica, o José Enzi também tem trabalhado a parte emocional com os jogadores, para poder preparar a equipe para os confrontos decisivos que virão pela frente. Nós intensificamos muito esse período de descanso, como você diz, na questão física e no descanso emocional da partida que cansa bastante. E neste momento do campeonato, todos os times já se enfrentaram e conhecem a forma de jogar de cada adversário. Para os jogadores, isso pode ser uma arma utilizada a favor. Para que, diferente do que aconteceu no primeiro turno, dessa vez o Tigre do Vale possa rugir mais alto e conseguir vencer as três partidas que restam. Nós já jogamos contra todos os adversários. Nós já buscamos adversidades dessa maneira e com a confiança na comissão técnica e em todo o grupo, tenho certeza que no final das contas vamos sair classificados. A B é muito igualada, então é ir para lá, fazer o nosso papel e ganhar as partidas. Pois é, Brunão, não tem muito o que fazer. É vencer ou vencer amanhã o nacional adversário direto contra a equipe do José Enzi no estádio Nicolau Alayon, o tradicional estádio, né? Fica de frente ali com o CT do Palmeiras e o CT do São Paulo. Tem o Nicolau Alayon lá, que é o estádio da equipe do Nacional. O clube do Nacional fica lá. Um dos estádios fantásticos aí da capital paulista. Mas tem que ir lá e tem que vencer, Brunão. É, um dos estádios ainda raiz, né? Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas é um dos estádios raiz que existem no estádio de São Paulo. O que é raiz da Cauli? Não sei. Mas falando do jogo, o José Enzi tem que devolver a derrota. Aliás, é, devolver a derrota, né? Vencer o Nacional, né? Já que perdeu aqui em casa, o José Enzi, que não perdia, né? Veio para essa terceira fase invicto, jogando em casa. As duas que jogou em casa nessa terceira fase, perdeu de 1 a 0. Não merecia ter perdido nenhum dos dois jogos, né? Pelo que apresentou, mas infelizmente o futebol é bola na rede. Então, o José Enzi não conseguiu fazer o gol e acabou perdendo as duas partidas. Então, o José Enzi agora, como o próprio treinador disse, o empate já não basta. Tem que vencer, pensar só em vencer. Tem que ser de 1 a 0 as três partidas, mas faz nove pontos e garante a segunda colocação. E você falou bem, o José Enzi não merecia realmente perder os jogos que acabou perdendo, mas também tem aquele negócio, né? Como você também bem disse, futebol é gol. Se você não converter as chances criadas, chances criadas não valem nada. Chances criadas precisam ser revertidas em gols. E isso o José Enzi acabou não fazendo. Esperamos que isso aconteça amanhã no estádio Nicolau Alayon, três da tarde e, claro, segunda-feira. Todos os detalhes aqui no nosso Hora do Esporte. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos da rodada. Desta quarta rodada começa o retorno desta terceira fase. O Nacional recebeu o José Enzi amanhã, três da tarde. Um pouquinho mais tarde, três e meia, o Quinze de Jaú recebe o União São João. A classificação do grupo está desta forma. O Quinze de Jaú líder com sete pontos, em segundo o Nacional com quatro, seriam os dois classificados às quartas de final. União São João veio em terceiro com três pontos, o José Enzi em quarto com um ponto. Se vencer, o José Enzi empata ali com o Nacional em termos de pontos, dependendo aí da combinação de resultados. Pode até reassumir aí a vice-liderança do grupo e é isso que a gente espera. Tá certo? Mais alguma coisa do Nacional, Bruno? É, porque o Quinze de Jaú, se vencer amanhã, já se classifica com duas rodadas de antecedência. Então, é mais fácil, é melhor o José Enzi torcer para essa vitória do Quinze de Jaú, que já deixa o Quinze de Jaú lá classificado. Aí sobra uma vaga para três times. Perfeito. Sorte para o José Enzi. Repito, segunda-feira, todos os detalhes da partida. Quem sabe com a vitória do José Enzi ainda sonhando com a classificação, segunda-feira, aqui no nosso Hora do Esporte. Tá certo? Brunão, mudando de assunto...